Quem aí lembra do Screen? O Screen, pra quem não sabe, é um tropeleer de Valorant belga, mas que por muito tempo fez sucesso no CSGO. O CSGO foi no CS, que ele ganhou destaque, que ele ficou famoso, mas ele nunca ganhou um grande título, ele nunca ganhou um Major, ele nunca foi o melhor do mundo. Seu sucesso no CSGO tem tudo a ver com o apelido que ele ganhou da comunidade, One Tap Machine. O cara era simplesmente o rei do One Tap. O cara é um tropeleiro. Sim. Ele tem uma boleta em ele. Ele tem uma boleta. Oh, Scream! Apenas Scream coisas. Isso foi por objetivo. O cara é um tropeleiro. Apenas o lado. Apenas o lado. Apenas o lado. Apenas o lado. Oh, meu Deus! Isso foi descoberto. Acabou de um outro. Taps a round. Gets a third. E agora ele se deu uma blimpa. E agora ele tem uma olhada. Ele tem um tropeleiro. Ele tentou. Ele tem um cara de aqui. Ele tem um cara. Ele tem um tropeleiro. Perfeito. Agora, 20 segundos na hora. Isso é tudo para o Na'Vi. Para pegar a planta. Zeus vai ser o cara que empurra. Scream vai ficar na posição. Ele só tem uma blimpa. Ele vai encontrar o Zeus. No segundo que ele empurra da planta. Ele vai dar. E isso vai ser um 1x1. Tem uma, inclusive, um pouco mais antiga. O cara humilha o FNX. Porque a parte de segurança é a sua melhor parte. É a sua parte de segurança onde eles realmente lutam. O que? Scream! É isso real? Ele vai para o seguimento. Mas, depois disso, quase não tem um tropeleiro. Scream, rapaziada. Largou o CSGO já fazia mais de dois anos. Fussaram ali a última CFG que ele colocou em seu jogo. Para colocar no meu CS e jogar um competitivo no global com essa CFG. E, de cara, eu vi que era uma CFG um pouco... Não ruim. Mas que eu teria dificuldade. Rapaziada, já faz um tempo que eu estou jogando 16x9. Um tempo não. No máximo um mês. Porém, eu estou bem acostumado já com 16x9 novamente. Antes, eu jogava 4x3. Porém, eu jogava 4x3 nessa resolução. 1280x960. O Scream, ele utiliza essa resolução aqui, cara. 800x600. É uma resolução bem mais baixa. E, exceto a qualidade global das sombras, que ele põe no alto, tudo ele põe no baixo. Tá ligado? Mano, faz tempo que eu não jogo 4x3. Vamos ver aí como será essa primeira partida. Eu acho que eu vou estranhar. Eu acho. É, não sei. Mano, o CS tá bem esquisito assim. Tá bem feio, pra ser sincero. Vou colocar aqui o View Model do Scream. Não sei qual é. No jogo a gente descobre. E a mira dele. Eu vou deixar a CFG completa do Scream aí na descrição pra vocês. Caso vocês queiram testar. Vamos fazer o seguinte, aquela brincadeirinha legal. Assista o vídeo até o final. Veja o meu desempenho jogando com a CFG do Scream. Antes, já peço. Se inscreva no canal. Noção bateu nos inscritos. Enfim, vai. Bora. Sem rolar. E nesse mês, para participar do sorteio de várias facas e uma K47 Arabesca Dourada especial times brasileiros classificados para o Major Rio. Ao depositar no CSGO.net, utilize o cupom RIO2022. Utilizando o cupom RIO2022, você vai ganhar 40% de bônus em seu depósito. E preenchendo o formulário, participa de sorteios exclusivos e super especiais. CSGO.net, o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário que você encontra na descrição. O RIA tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia. Eu vou atrás de você então. Tchau. Ixi, Maria. Eu vou atrás de você, saca disso. Vamos comer CT aí, galera. Vamos comer CT aí. Vamos morrer. Preciso de trader. Nice trader. Matei CT, plantei PC, sacato. Tem uma L. Tá PC, sacato. 2 CT, nice CT. Levo pra Nathinho. Nice, nice. CT porra, tá doidão. Tá, era só fechar. Me travou. Boa. Caraca, mano. Você quer me ferrar? Vamos, clã. Caralho, mas por que é a sombra do maçã? Aí é, né? Tem reuniões aí. Eu acho que é pra... Molotov. Mas a Molotov facilita. Não sei. Matei. Ó. Ó o tap. Tem bombe. Tomei do bombe. Tomei do bombe. Tomei do bombe. 99, sacato. Pra você mesmo. Nossa! Boa, boa. Tem a K do bombe aí, a K do bombe. Tem areia. Boa. Matei. Ih. Pode tá bom no tap. Cabezinho. É, ele comeu e eu morri, galera. Ai, não vi que era a bomba. Foi mal. Eu não vejo que eu sou a bomba, guys. Porque o microfone fica na frente do... Do lado direito aqui. Eu não vejo quando eu tô sentado. Eu sou um merda. Ah, mas eu não era a bomba não. A bomba tá na base. Vamos, vamos, clã. 3-0. Essa mira tá quadrada, mano. Putz, que Molotov é aquela, véi. Tem uma lá no chão, uma amarela. Uma galil. Puxa o meio. Puxa o meio. Matei. Dois meios. Por baixo de janela. Mais um aí, azul. Ai, jogou da miado. Menos 60, jogou. Valeu, 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 valeu. Não, eu peguei. Ai, ó. Aria inígena. Janela. Aria inígena. Tá fora esse gay aí. Vamos, vamos, vamos. Joga na frente aí. Pegou um mangá. Precisa cairinho. Ganhei. Não liga. É, avançando a caverna. É, avançando a caverna, gente. Tão marcado full aí, palácio. Cadê esse... Cadê esse... Não, eu não sei o dinheiro, mas... Tô, tê, um molotov. Tô, tê, um molotov. Tô, tê, um molotov. Tô, tê, um molotov. E é isso. Assim, parece que tá bom aí. O bando tabelou pra trás, mano. Física do CS tá... Tá mudada, mano. Tá impossível ganhar esse round. Tô, tê, um molotov. Isso aí é o que tinha avançado meio, se você matou os outros. Tô, tê, um molotov. Tô, tê, um molotov. Vou pegar o cara dando pulinho, o banco aqui. Marcado a meio. Batei um B galera, tem um L agora Caraca Batei um L agora Cê tá procurando default eu acho Bango mano, tem lustre Acabei de paga duas mano, perdi Tô desmocar jungle vim Eu tenho desmocado o palácio aqui Coloquei jungle Colocou também cabecinha Caraca a cabecinha Tchau comer asma E aí E aí E aí E aí E aí Boa Vamos clã Fica seita galera, tá gostosinho Tô começando a gostar Tá perto de janelão aí Batei o DL, pode entrar B, batei o DL, pode entrar B, batei o DL, batei o DL, batei o DL, Boa, boa guys, tomou muito bem rapaziada, TR, 8 pontos, talvez 9, quem sabe, não, tô doidinho, pra ver o seu PC no peito, o HSM4 dele, vai, oh, foi mal, olha o pixel do amigo, perdão, é, tá por baixo, tá ligado, escutou a EZO, opa, opa, Free M4, tem aqui a galera, o que é isso, como eu matei? CT, 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 CT? O cara já vai rushar aqui, já. Nada pra ar, viu, sacado. Nossa, como que eu matei, velho. Tô morto, galera, eu bango meio. Banguei meio. O Alin rushou a caverna. Pegou a info pra nós. Tô dando esses pulinhos, rapaziada. Porque meu mouse tá... Eu tô com o mouse meio troll, eu fico toda hora apertando sem querer o... Rato. Boa. Mais um rato. Voltei. Eu tô morto, mandou ele aí. Um Alin. Boa, Alin. Boa, Alin. Eita, como tá de boa. Eu tentei que você teve que tá igual do Imperial de Terra, mano. É uma merda! Tem, liga. Tem, tem. Tem esquina. Mais um caverna, galera. Miado. Boa, GB. Mais um palácio, eu acho. Ih, rapaz. Tô cego. Tinha tapete. Lado rato, hein. Tira, cara, agora. Garante esse rato. Meio, mais um meio, mais um meio, mais um meio. Acho que não tá miado, hein. Pegou a caverna. Meio último. Meio? Uhum. Matou o cheio de meio. Boa, Alin. Boa, Alin. Boa, Alin. Deixa eu ficar aqui, Alin. Trabalho a caverna. Eu quero passar aí de novo. Tem no B? Tem no B. Tem no B, ó. Tô muito cego, eu acho. Mais um, mais um. Dá. Ih, bomba lá. Ih, acabou. Acabou. Flashback. Ele voltou, por favor. Seu cara tá caído. Spring cold. Nossa. Boa, boa. Não sei que se doeu ainda, filha da mãe. Ah, God, mano. Foi legal, foi legal, foi legal. Fazia tempo que eu não jogava 4 por 3. Acho que eu ainda prefiro o 16 por 9, pra ser sincero. Mas, falta 6. Tchau. 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 Tchau.